Corado, corado, nada vai nos separar Sou todos meus seguidores, para sempre eu vou dar O Internacional, o passe do D'Alessandro foi perfeito O domínio do Valdívia ainda mais E a conclusão precisa do artilheiro do time em toda a temporada A bola passou embaixo do goleiro Everton Valdívia com apenas 3 minutos e meio de jogo no primeiro tempo A esperteza do D'Alessandro cobrou a falta rápida Pegou a defesa do Atlético desprotegida Mas o Valdívia teve habilidade no domínio Precisão na conclusão E mostra esse sorriso do jovem Camisa número 29 do Internacional 1 para o Inter 0 Atlético Paranaense 6 a 0 em escanteios Os números, mais um escanteio É o sexto, D'Alessandro, pé esquerdo na cobrança O levantamento na área, o toque do Dourado Sobrou, olha o gol Gol Paulão É do Internacional No rebote do escanteio, no toque bem posicionado O zagueiro do Inter amplia o placar do Beira Rio Sem chance para o Everton 25 minutos do segundo tempo Paulão, novo titular da defesa do Inter Sob comando do Argel Fux 2 para o Internacional 0 para o Atlético Paranaense O gol foi dele Paulão É, e o escanteio que a participação decisiva Muito importante do Dourado O Dourado disputou essa bola lá dentro da área Com os zagueiros Deu aquele toquezinho de cabeça Que tomou para o Paulão Bem posicionado Tocou para dentro E o Paulão está se redimindo, né Alano No jogo de ida Em Curitiba